A CIDADE NO BRASIL Olha quantas vezes eu perdi Uma oportunidade de falar Já que ninguém quis me ouvir E deu vontade de gritar É foda crescer ignorado pelo irmão mais velho Aprenderam com os outros pivete, pago de bola bet É verão, sem roupa de marca Camisa da feira, imitação de Adidas Mali Dançava e pegava as meninas no baile Aos 12 eu fui pra rua fazer arte Aos 15 eu tava cheio de maldade Aos 17 dentro da legalidade Subindo todas as marquises da cidade Até entrar pro tráfico de droga mais tarde É quem não tem grana vai pra rua ganhar Eu fui malandro e não quis trabalhar E quase que eu morri Comprei um monte de cordão que eu tive que vender Fui preso duas vezes, dei sorte de ainda tá vivo pra contar Várias vezes fiz dona Selma chorar Várias vezes deitei segurando a arma E quanto pão e leite que eu tirei da mesa de alguma família Venderam cocaína Mas eu não cobriguei ninguém a comprar Fora isso, era happy back, long neck na pista de Kate A maioria de vocês ainda bebia leite Jogava pro stage Eu viajava no meu caderno A meia na cabeça, os clip dos States Era aquilo que eu queria Eu fui espelho pra alguns começar Eu tive espelhos em quem me inspirar E quantas rodas de rima batendo de frente Cuscando na praça pra gente poder fazer rima e dançar Sem sofrer com o racismo ameaçar É, vários moleque que eu vi começar E é vários deles que agora estão lá Batendo de frente, cuscando ascensão e sem grana Sem roupa de marque sonhando E sofrendo o que eu sofri por amar Eu sofri por amar Eu sofri por amar Olha quantas vezes eu pedi Uma oportunidade de falar Já que ninguém quis me ouvir E deu vontade de gritar Eu era um menino, nada normal Batendo as lata de Nescau Me dando mamonas assassinas Soltando pipa no quintal Faltou respeito desde cedo Viu os efeitos do preconceito Eles riam na escola quando eu dizia Que meus irmãos eram negros Perguntavam quem foi adotado Continuou, acho que vem com defeito Porque nossa pele era diferente Mas nosso sangue era o mesmo Já agradeço meu irmão Júnior Chegou no morro fazendo barulho E ganhou vinil Funk Brasil Volume 1 DJ Malgoro Já que ele nem ralava no shopping Rolava os clipes de hip hop Trouxe pra casa um videotrack Tipo a KS Cube, Snoop Dogg Frentei o cabelo igual o do Eminem Minha mãe disse que não pode Porque ali era a casa de crente Não bastava a nós ser pobre Deslumbrava com snack shock As moto com cano esporte Ui chevette, baile funk Bob rum, estrada da posse Com 16 eu conheci o Lorde Começamos a subir é difícil E aos 17 a maconha O hip hop virou um vício Com 18 eu traficava A vida ficava difícil Porque se eles não me odiassem Nós ia morrer invisível Sabia onde davam as câmeras Onde davam os lança-mício Comecei a escrever rap E falar de tudo isso Minhas rimas eram sujas Porque o mundo tava um lixo Minhas drogas eram puras Vagabundo via bicho Via várias piaturas Sabia que era um risco Fui além da loucura Sonhando em gravar um disco Olha quantas vezes eu pedi Uma oportunidade de falar Já que ninguém quis me ouvir E deu vontade de gritar ம Até a próxima Tchau 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 Tchau.